Na época de Sandy e Júlia, assim, essa situação toda, vocês ídolos pop, assim, no Brasil a gente não tinha tantos ídolos pop, a gente tinha até mais ídolos internacionais do que alguém mesmo no Brasil pra amar. E aí acabou que concentrou muito em vocês, eu fico imaginando o quão difícil foi viver uma infância, uma adolescência em torno disso tudo, né? Tão exposto, né? Exatamente. Eu que vivi um pouquinho, já senti, eu imagino você com quantos anos de carreira, sei lá? 26 agora. Com oito anos, comecei a fazer show, com oito anos a gente colocou 35 mil pessoas num recinto. A gente encarava como um hobby, assim, como uma brincadeira, então, acho que a gente não tinha noção da dimensão real da coisa, sabe? Claro. Aliás, até hoje... A ficha não tinha caído? Não. Quando foi que a ficha caiu? É, essa é a questão, eu acho que ao longo da minha carreira toda com o meu irmão, a ficha não caiu 100%. Foi caindo aos pouquinhos? Depois. Tipo assim, Maracanã caiu uma ficha. Caiu, caiu. Caiu uma ficha da minha vida, Rock in Rio. Essas coisas muito importantes, assim, fizeram a ficha cair um pouco. Mas eu acho que eu só tenho a real dimensão de tudo que a gente significou, assim, pra nossa geração, hoje. Porque eu vejo as pessoas, eu vejo a reação das pessoas quando eu chego no lugar, as pessoas da minha idade, assim, rola uma comoção muitas vezes, sabe? Você fica assim... Caramba, essa pessoa também fez parte do meu público. Claro, a gente cresceu junto. Eu falo que as músicas que vocês cantaram, e você cantando até hoje, também embala a minha vida, mas realmente era a trilha sonora da nossa vida. E toda a gente cantava aqui, ó, mas assim, com uma alma, e eu acho que é o mais louco, até falei isso hoje de manhã, eu cantava Inesquecível como se eu tivesse um amor. Não, não me deixe mais, porque eu te quero aqui, Inesquecível em mim. E tinha amor ainda na vida, né? E tinha amor ainda, eu cantava como se tivesse, olha o que vocês faziam com a gente. Que lindo! Que emoção! Você é muito trilha sonora da minha vida. Hoje eu fico só de... Ah, que lindo. Muito bem a luz. Tinha algum momento, sei lá, difícil, tipo, sei lá, muito pequenininha, num show, vontade de fazer xixi? Porque criança com 7 anos, gente, não sei se controla muito bem o pipi. Já aconteceu isso, de aqui dentro do palco, aqui, ó, e que foi, que eu ia fazer um xixizinho. Eu já fiz muito xixi no meio do show, na hora de trocar de roupa, na hora de trocar de roupa. E aí, você ganhou um copinho e fazia xixi no meio do show. Você jura? Que coisa maravilhosa! Gente, a gente foi muito bem resolvida com essas coisas. Tá vendo? E você é Sandy, Sandy, Sandy frescura, amor, Sandy amar nóis, esqueci da pessoa, Sandy é vida louca, xixi no palco, no potinho. Gente, Sandy fez muito xixi no copinho, até em garrafa. Que mira, amiga, em garrafa? É muita mira, Brasil. É, não é mira, não. É porque eu tinha um negócio que encaixa, assim, que é um... Ah, eu sei, que a Ivete usa no Carnaval do Sabedor. Era o dela mesmo, era o dela mesmo. Como é que era o dela? Vocês compartilhavam? Não, o negócio que ela lançou... Vete, precisa fazer um xixi aqui, manda esse bagulho aqui. Manda aí o negócio. É um negócio que ela lançou, né, que eu não sei nem como é que chama. Ela lançou um xixizador? Ela lançou, lançou, lançou. Um caminho de xixi. Ela lançou. Ela lançou um caminho de xixi, viu? Um caminho de xixi, é um pipizinho falso. Vete, me manda isso aí, Brasil, pelo amor de Deus. Um pipizinho falso que encaixa, assim... Nossa, que maravilhoso! Agora vamos no momento mais tenso. Agora é sério, não falo nada. O gatinho, tá? Gatinho, tá? Gatinho, tá? Vou passar aqui no comecinho. E agora a gente vai... Pera que eu vou levar até o final. Tem uma mão muito firme, então eu vou muito impressionada. Muito obrigada. Isso que eu tô, assim, né, um pouco tensa com essa responsabilidade. Nossa, imagina. Se você fizer um olho cagado, eu vou amar. Agora abre e olha meio pra cima, pra lá, ó. Isso, ó. Tá aí. Tá tudo bem? Tá. Pera aí, que tá chegando lá, tá? A gente tá quase. Tá. Aí você vai poder olhar um e outro. Você tá com um olho muito de Sandy, gente. Ai, meu Deus, que emoção. E aí, Brasil? Olha um e olha outro, ó. Sandy. Fernanda Souza. Sandy. Fernanda Souza. Você começou a compor com quantos anos? Eu tenho ideia de adoção. Eu comecei a compor com 14. 14? Então, novinha. A primeira música que eu fiz foi Olha o que o amor me faz. Lembra dessa? Ai, meu Deus, coitada. Lembra dessa? Aham. Olha o que o amor me faz. Te deixa sem saber como agir. Ai, nossa, desculpa. Faz de novo. Só você, porque eu atrapalhei. Não, atrapalhou não. Olha que cena, Brasil. A Sandy tá maquiando a Millie. É. Tá entendendo? É toda uma infância na televisão de vocês aí, gente. Né? Sério isso aqui. Você era a Millie ainda, quando você conheceu a gente. É, quando eu te conheci eu era a Millie ainda. Deixa eu ver se tá igual. A gente se esbarrou num corredor de um programa do SBT. De um programa do SBT. Tem essa foto. Eu não tenho essa foto, mas eu vi. Nossa, mas lá nas Chiquititas a gente escutava muito. Escutava? As meninas também? O que? Você tá maluco. A gente só escutava isso e Spice Girls. Yo, I tell you what I want, what I really, really want. What you really, really want, what I want, what I want, what I want, what I really, 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 really. Pronta, vou fazer o meu momento de assistir a make. Olha, o gatinho. O gatinho. Ai, esse negócio dourado ficou bom, hein? Ficou bom. Favoreceu meu olhar. O esfumado não ficou muito aberto, como você não gosta. Não, você arrasou. Você é bonita. Você fez esse redondinho do jeito que eu gosto e colocou um brilho aqui, ó. Que dói de lado, pontos de luz que eu tô aqui. Viu? Meu amor, é um olhar aberto, é um olhar maravilhoso. Olha aqui, Brasil. Viu?